A Comissão de Educação realizou o seminário intitulado Professor, Professora, Políticas e Formação, Resistências e Desafios para promover um debate e reflexão sobre as necessárias políticas que precisam ser implementadas para a valorização dos profissionais da educação. Entre elas estão a formação, remuneração, carreira e condições dignas de trabalho. Um dos mais importantes desafios atuais é o de estimular os jovens a se comprometerem com o exercício do magistério. É extremamente importante porque o Brasil tem uma dívida histórica muito grande no tocante ao acesso à educação básica e à educação superior. Nós temos um desafio, inclusive, com relação à educação básica obrigatória. Mas é importante também porque hoje nós temos mais de 2,5 milhões de professores, dos quais uma parcela já está em vias de aposentadoria, uma outra parcela precisa ser adicionada a isso para cumprir com as metas do Plano Nacional de Educação. Então, estimular a juventude é estimular a juventude para esse processo que é a docência, que é um exercício ético, estético, de formação que considero da maior importância e relevância. Enquanto a carreira do professor não foi exatamente atrativa, nós vamos ter na escola os estudantes que amam os seus professores, mas não optam por tê-los como referência na carreira profissional. Então, o Brasil precisa realmente ter bons exemplos de carreira para que a juventude seja atraída. Outra questão enfrentada pelos profissionais da educação é a aparente desvalorização do professor. Para a deputada que organizou o seminário, a atividade não pode ser vista apenas como uma missão, mas sim como a fonte de formação de todos os outros profissionais que atuam na sociedade. Então, a história da educação e a história do trabalho no Brasil já fez com que a mulher fosse subjugada muitas vezes. E por ter uma presença muito grande de mulheres, ao longo da história foi se deixando como se isso fosse só um sacerdócio. As pessoas trabalhavam na educação como se fosse apenas uma missão, se olhar o lado profissional. Claro que quem opta por ser educador é porque ama o que faz. Então, acaba sendo um pouco de missão mesmo, mas essa missão é profissional. Acima de tudo, tem que ter respeito pelo profissional da educação. E foi isso que afastou essa carreira, ficou tão distante das demais. Ele é que forma, é o professor que forma as demais carreiras, os demais profissionais, e é o que tem menos valor. Se você compara um graduado de qualquer área do trabalho nacional, você vai ver que o menor salário está dado aos professores.